Fala, meus queridos! Sejam bem-vindos ao canal. Ian Froiz da 360 VR aqui. E seguinte, tem câmera nova da Insta360. Isso aí. Não sei se é câmera 360. Acredito que não. Acredito que seja algo parecido com a Insta360 GO, que eles lançaram um tempo atrás. Ela tem uma lente só, mas com várias funcionalidades bem bacanas. Dá para fazer alguns vídeos, apesar de ter algumas limitações realmente, porque ela é muito pequenininha. Mas acredito que eles foram um passo além da GO e estão lançando uma nova câmera. Estão até mostrando na mão. Ela dá para ficar escondida na palma da mão. Realmente parece ser bem pequenininha. E fizeram um trailer também. Vamos dar uma olhada aqui no trailer. Parece que dá para fazer algumas coisas bem bacanas com ela. Apesar de não ser 360, vamos ficar de olho aí, porque a Insta360 sempre está lançando coisas bacanas. Olha, parece ser muito pequenininha mesmo. Really tiny. Eles estão botando muito nisso. Olha. E a imagem, né? Se foi feita com ela mesmo, a imagem ficou sensacional. Deve ter uma qualidade realmente boa. Então, vamos ver aí. Aqui a qualidade. Estava 1.440. Então, 1.440, galera. É bastante coisa. Eles me mandaram também no e-mail. Vou mostrar para vocês. Isso aqui. E isso aí, assim, não deu para eu entender direito o que é. Não sei se é a capinha dela. Talvez seja a capinha dela e aquilo ali, a capinha dela abrindo, né? Talvez ela fique ali dentro. Não sei. Mas vamos esperar para ver aí dia 9 de março. E comenta aí o que você acha. Qual funcionalidade que realmente ela vai ter, que vai ser bacana, assim. E comenta aí. Beleza? Beleza?